Olá pessoal, tudo bem? Hoje trabalharemos aqui com a intuição geométrica das derivadas para a gente tentar entender mais ou menos qual é a estrutura geométrica que a derivação obedece. Então hoje a gente vai basicamente demonstrar que a derivada de uma função em um ponto representa o coeficiente angular da reta tangente àquela função naquele ponto. E isso vai produzir para nós uma nova função, e essa nova função vai dar o coeficiente da reta tangente da função anterior em cada ponto analisado. Então, para a gente começar a entender direito o conceito de derivada, vamos começar com um exemplo. Vamos analisar o exemplo de uma função. Vamos usar uma função muito parecida com a função da outra aula sobre derivadas, já a intuição algébrica. Na aula eu trabalhei com a função raiz de x mais 1, na aula de hoje eu vou trabalhar com a função 2 raiz de x mais 1. Então o que a gente vai ter é o seguinte, m a gente vai chamar de coeficiente angular da reta, que o pessoal que já estudou geometria analítica deve lembrar, e o nosso m, que vai ser o coeficiente angular da reta, ele geralmente é determinado com dois pontos. Você usa dois pontos da função para determinar uma reta que passa por esses dois pontos, e essa reta vai ter uma inclinação, e essa inclinação é representada pelo coeficiente angular. Exatamente o coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação aqui, nesse caso seria 27 graus em relação com a reta horizontal, 0 graus. Então, por exemplo, se eu fosse calcular o coeficiente angular dessa reta aqui, que passa por esses dois pontos, esse coeficiente angular seria determinado pela tangente de 27 graus. Mas no nosso caso aqui a gente está vendo um caso geral. Então vamos supor que a gente tenha dois pontos, x0, que é o x inicial, e x final. Esses dois pontos, quando a gente aplicar esse valor à função, eles vão gerar para a gente duas outras coordenadas, f de x inicial e f de x final, e a combinação dessas duas coordenadas a gente vai ter os dois pontos, tanto ponto inicial quanto ponto final. Sempre que a gente quer determinar uma reta, a gente precisa de pelo menos dois pontos para determinar o coeficiente angular. Uma vez determinado o coeficiente angular, achando ele através dessa expressão aqui, Δf sobre Δx, que é a taxa de variação que a gente viu na aula anterior, isso vai nos dar o seguinte, isso vai nos dar a inclinação da reta que liga esses dois pontos. Uma vez com essa inclinação, a gente simplesmente constrói a nossa equação da reta, onde a equação da reta geral é construída da seguinte maneira, coordenada y do ponto geral da reta, isso aqui é um ponto qualquer da reta, é igual ao y0, que é a coordenada de um ponto fixo da reta que a gente está determinando, mais m, que é o coeficiente angular, vezes x menos xe. Então, o que essa equação está te dizendo? Uma vez escolhido um ponto inicial, uma vez escolhido um ponto inicial, ou seja, determinado um ponto que a gente vai analisar e determinado o coeficiente angular, a gente consegue determinar a reta como y em função de x. Para todo o valor de x, haverá um y que satisfaz essa equação da reta. E aí o ponto é o seguinte, uma vez que a gente escolhe a inclinação e o ponto inicial, a reta sempre vai cruzar a função, em geral, sempre não, mas se a gente construir ela dessa forma, essa reta secante, a gente chama essa reta aqui de secante, ela vai cruzar a função em dois pontos. Porém, existe uma construção matemática que a gente pode fazer para fazer com que essa reta cruze a função, não em dois pontos, mas em um ponto só apenas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, matematicamente, a gente vai tentar construir a reta que cruza dois pontos aqui dessa função, f de x é igual a 2 raiz de x mais 1. Então, como é que a gente vai fazer isso? O primeiro passo que a gente vai calcular aqui no nosso exemplo é o coeficiente angular. Então, o n vai precisar de f de x final menos f de x inicial, que são, basicamente, as coordenadas y dos nossos pontos, dividido por x final menos x inicial. O que a gente vai obter aqui? Quando a gente calcular esse coeficiente angular, a gente vai saber a inclinação da reta que passa pelos pontos. E aí, para a gente descobrir a equação completa da reta, basta a gente escolher o ponto que essa reta vai passar com a inclinação que a gente determinou. Então, são dois passos. Determine a inclinação e escreve a equação da reta usando o ponto que você está analisando. Beleza. Então, vamos, primeiramente, calcular o f de x zero e determinar quem vai ser x zero e quem vai ser x f. Quem vai ser x inicial e quem vai ser x final. No nosso caso, x inicial vai ser 1. Vamos escolher os mesmos valores da aula passada. E x final vai ser 4. Colocando 1 aqui no lugar da expressão, vai ficar 2 vezes raiz de 1, que é 1, mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, a gente tem que f de 1 é igual a 3. Beleza? E a gente vai ter que f de 4 vai ser igual a 2 vezes raiz de 4, que é 2, mais 1. Eu estou substituindo aqui nessa função aqui, pessoal. Essa função aqui, eu só estou simplesmente substituindo os valores que eu escolhi para x inicial e x final para a gente visualizar o que está acontecendo. Então, preste muita atenção. O que eu estou fazendo aqui é aplicando no exemplo a ideia de cálculo da reta tangente a um ponto. Então, a gente vai chegar na reta tangente daqui a pouco. Tá bom? E aí, pessoal, olha o que a gente obteve. A gente já obteve os valores de x final, x inicial. A gente também obteve os valores do f de x inicial e f de x final. Então, a gente vai substituir tudo aqui. f de x final é 5, f de x inicial é 3. x final é 4 e x inicial é 1. Beleza? Então, aqui a gente vai ter 2 em cima e 3 embaixo. A gente vai ter um coeficiente angular de 2 terços. Tá? Esse valor aqui a gente vai colocar no lugar do n. A nossa equação da reta. Eu vou construir ela usando aquele aplicativo de construção gráfica. Tá? Já com o coeficiente angular da reta, agora a gente pode construir a equação da reta mesmo. y vai ser igual a y zero. A gente tanto faz escolher o ponto, tá, pessoal? Tanto faz o ponto que você escolhe. A equação da reta vai dar a mesma. Tá? A gente pode escolher o 1 ou o 4 para ser o ponto de referência, que vai ser o nosso y zero e o x zero. E isso vai dar a equação da reta do mesmo jeito. Mas, para seguir a anotação que eu estou usando, eu vou escolher o x zero. Então, o x zero é 1 e o f de x zero, que é f de 1, é 3. Então, y vai ser igual a y zero mais m, 2 terços. Eu vou até subir aqui para você ver a expressão. Eu estou reescrevendo essa expressão aqui. Tá, pessoal? Aqui embaixo. Essa expressão aqui. Tá? E escolhendo x zero igual a 1. multiplicado por x menos 1. E agora a gente pode fazer uma manipulação algébrica aqui. Não, eu vou deixar ela até desse jeito aqui para você ver que vai dar certo. Se você quiser manipular algébricamente, você faz a distributiva aqui no 2 terços. Aí você faz 3 menos 2 terços, que vai dar 7 terços. Por aí vai. Você vai achar uma equação mais compacta. Mas eu vou deixar ela assim para você visualizar aqui. Até dessa forma aqui, se você colocar num aplicativo de visualização de gráficos, você vai conseguir ver que a função dá certinho. Então, olha só. Vamos lá. Presta atenção aqui, tá? Essa é a função que a gente tem. Agora eu vou construir a equação da reta que a gente determinou. Y igual a 3 mais 2 terços de x menos 1. Olha que interessante. Vamos ver os pontos que essa reta... Perceba que essa reta azul, ela cruza a função vermelha em dois pontos. Vamos visualizar quais pontos são esses. Olha que interessante. Cruza no ponto 1, 3 e no ponto final 4, 5. Que são justamente os pontos que a gente escolheu. Então, preste muita atenção. Esses pontos aqui que a reta está cruzando foram os pontos que a gente escolheu. Se você for ver, a gente construiu uma reta para cortar essa função nos pontos. Ponto inicial, que é o ponto 1, 3. E o ponto final, que é o ponto 4, 5. São os dois pontos que a gente escolheu para a reta cruzar. 4, 5. Então, perceba como isso aqui é interessante. Perceba como isso aqui está mostrando para vocês que existe uma maneira de você calcular a equação da reta, de uma função. Agora, a minha pergunta é. O que eu tenho que fazer aqui para fazer essa reta cruzar a função em apenas um ponto? Para ser uma reta tangente, não uma reta secante. Lembrando que a reta secante cruza uma função em dois pontos. A reta tangente vai cruzar a função em apenas um ponto. Então, para fazer essa análise da reta tangente, a gente precisa voltar para a própria definição do coeficiente angular. Então, aqui agora eu vou definir da seguinte maneira. F' vai ser o coeficiente angular não da reta secante que cruza dois pontos, mas eu estou definindo isso como a reta tangente. Então, isso aqui vai ser o coeficiente angular da reta tangente, a função f de x no ponto x. É isso aqui que eu estou dizendo. Esse é o coeficiente angular da reta tangente, a função f de x no ponto x. Eu vou representar como f' de x. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai ter que proceder com o limite. A gente vai ter que calcular o limite de quando o ponto final tende ao ponto inicial. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso da seguinte maneira. A gente vai tomar o limite de quando um parâmetro h tende a zero. E esse h vai ser justamente a distância entre esses dois pontos. Então, a gente vai ter aqui f de x mais h, que é o ponto final. Ele está deslocado h unidades para a direita em relação ao ponto f de x, que é o nosso ponto inicial. Tudo isso dividido por h. Perceba, gente, que isso aqui é a mesma coisa dessa equação aqui. A única diferença dessa equação aqui, delta f sobre delta x. Essa aqui é a mesma coisa dessa equação. A única diferença é que eu estou tomando x final e x inicial como se eles estivessem deslocados um do outro a h unidade. Então, o que eu estou chamando de h? Eu estou chamando isso aqui de h. Essa distância aqui que eu vou pintar de amarelo, eu estou chamando de h. E aí, se essa distância é h e eu chamo esse cara de x, esse cara da frente vai ser x mais h, que é x mais a distância que eu me desloquei. Beleza, pessoal? Esse aqui é o h. E aí, se eu quiser h tender a zero, eu vou estar diminuindo essa distância para zero. Então, eu vou estar puxando esse ponto para próximo do ponto inicial. E aí, se esse limite, quando o h for zero, significa que eu estou calculando a reta secante que cruza a função em apenas um ponto. Mas isso é, de fato, a interpretação geométrica da derivada. Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar calcular este limite, mostrar, na realidade, aqui, geometricamente, esse limite aqui no nosso programinha aqui de manipulação gráfica. Só para a gente finalizar a aula de hoje. E os limites, eu não vou calcular nessa aula, tá, gente? Esses limites você calcula manualmente, mas aí haverão regras de derivação, que você pode fazer derivada manualmente. Porque aí depois, em vez de você ter toda hora que ficar calculando limite, fazendo essa conta chata, você vai ter regrinhas para derivar alguns tipos de função. E é isso que a gente vai ver. Então, vamos lá. Vamos agora visualizar isso aqui, ó, aqui no programa, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar, basicamente, o m como sendo... Eu vou colocar aqui o m, que é o coeficiente angular. Entendido? Na verdade, eu vou botar aqui, é, m. E esse m, ele vai ser igual. A. F de... Agora, a gente tem que fazer o seguinte, ó. 1 mais h. Por que eu estou fazendo f de 1 mais h? Eu estou selecionando isso como ponto... O 1 é o nosso ponto inicial. É o x0. Então, eu estou pegando x0 mais h, menos f de 1. Tudo isso... Dividido por h. Tá? Vamos adicionar um controle deslizante. Tá bom, pessoal? E é porque a gente tem o seguinte, ó. O nosso m, ele está sendo o coeficiente angular da reta tangente. O que eu fiz aqui? Aqui eu simplesmente... Só para ficar claro aqui o que eu fiz. Eu escrevi aquela expressão. f de x0 mais h, menos f de x0 sobre h. E aí, o h eu estou colocando o controle deslizante. Vamos colocar o h aqui, sei lá, igual a 4, por exemplo. Né? Então, vamos supor que o h é 4. Perceba que todas essas retas aqui, ó. Quando eu mudo o coeficiente angular, mas como eu fixei o valor do x0 e do y0 aqui, todas essas retas passam pelo ponto x0 e y0. Tá vendo aqui, ó? y0 e 0. Então, ó. Quando eu mudo esse cara aqui, ó. Eu só estou mudando a inclinação da reta, que é justamente o que eu estou dizendo. O valor de m muda quando eu mudo esse h aqui. Tá vendo? Se eu aumento o h, o coeficiente angular fica menor. Se eu diminuo o h, o coeficiente angular fica maior. Vocês estão percebendo isso? A reta está mudando de inclinação. E aí, essa mudança de inclinação da reta se dá pelo quê? Se dá pelo fato do valor de h, que é a distância entre os dois pontos. O h é essa distância aqui, ó. É a distância entre esse ponto e esse ponto. Tá? Por exemplo, quando eu boto h igual a 3, vai dar o quê? Vai dar 1, 3 e 4, 5. É o caso que a gente tinha inicialmente. Porque a distância de 1 para 4 é 3 unidades. Então, o problema que a gente analisou no começo do vídeo é basicamente botar o h igual a 3, aí a distância entre os dois pontos vai ser 3, e eu parto do f de 1, que é o nosso ponto inicial. E a gente vai ter o caso aqui. Então, perceba, se eu for aproximando, diminuindo o h e aproximando o x final do x inicial, ou seja, diminuindo a distância entre eles, perceba que a função está tendendo a uma reta que cruza apenas dois pontos. Ou cruza dois pontos muito próximos. Perceba que aqui esses dois pontos estão muito próximos. Se eu botar aqui 0,01, olha só, a gente está tendo... O ponto de cruzamento, eles são tão próximos que a gente não consegue nem perceber a diferença. E olha só o que está acontecendo aqui com o coeficiente angular dessa reta. Eu vou botar mais um zero aqui. Ele está ficando cada vez mais próximo de 1. Então, o que acontece é, o processo de você tomar o limite para calcular o coeficiente angular da reta tangente, nada mais é do que você determinar qual vai ser o coeficiente angular da reta que cruza dois pontos infinitesimalmente próximos. E aí, basicamente, essa reta aqui, ela está cruzando no ponto aqui, no 3, e eu posso dar o zoom aqui, eu não consigo distinguir a reta azul da reta vermelha. Elas estão se aproximando muito bem. É uma reta perfeitamente tangente. Ela passa a reta valando e toca apenas nesse ponto aqui da função, que é o ponto 1. Tá? 1, 3. E isso aqui, a inclinação dessa reta que eu desenhei de azul, é a derivada. E o valor da derivada, nesse caso, está dando 1. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais um exemplo lá na frente, onde eu vou calcular essa derivada usando limites. E eu vou demonstrar para vocês que o valor dela dá, de fato, 1. E aí, a gente vai dizer o quê? Que o coeficiente angular da reta tangente, a função f de x igual a 2 raiz de x mais 1, no ponto x0 igual a 1, é igual a 1. A gente está aplicando a ideia de limite aqui, a gente está vendo que está ficando cada vez mais próximo de 1. Mas aí, agora, quando a gente calcula, de fato, o limite, usando manipulação algebrica, a gente consegue demonstrar que esse limite é igual a 1, de fato. Tá bom? Então, a gente vai fazer isso na próxima aula. Agradeço a todos vocês e até a próxima.